Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá gente, é segunda-feira, né? Segunda-feira brava chegando aí e vamos dar uma olhadinha o que temos aqui, né? Bom, temos dois rivens disponíveis no Airwake, né? Na Vigília de Ferro e mais um riven ali nas missões do Tenshin, beleza? Lembrando gente, no percurso de aço você vai conseguir tanto o excesso de aço quanto o fragmento de riven, beleza? Então eu vou pegar primeiro meus fragmentos de rivens e vou lá comprar, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho meus espacinhos, tá? Primeiro gente, dá uma olhadinha se tem espaço de rivens, tá vendo? Eu tenho dois espaços aqui, beleza? Clica aqui em verso e temos aqui, temos aqui ó, 148 de 150, é rapaz, tá no talo já, viu? Pra saber os rivens que você tem que abrir gente, você quer só escrever riven aqui, tá? No procurar ó, escreve, nossa, quanto riven tem pra abrir, nossa, meu amigo! Rapaz, vai ser uma live só de abrir riven, hein? Nossa senhora, é meu amigo, tem que abrir muito riven aqui, é? Eu tenho dois espacinhos, vamos lá comprar lá, nossa senhora! Eu vou juntando, 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 a preguiça vai ser um grande, né? Agora tem que abrir, não tem outro jeito. Bom, eu vou vir aqui, primeira parte, vou vir aqui na terra, tá? Toda segunda-feira, você pode achar até menos, tá gente? Mas eu venho uma vez por semana, e é garantido que você tem aqui ó, vigila de ferro. Vou lá pegar meus dois rivens, antigamente gente, era um riven por semana. Só que tem o seguinte, ali naquele NPC, além de rivens tem também curva, e acho que crédito se eu não me engano, mas não vale a pena não, tá gente? Vale a pena só você trocar por flagrante riven, tá? Só se você estiver precisando demais, e tem muita preguiça, tá? Aí tu pega, tá? Deixa eu ver lá no cantinho, naquela potinha lá, naquela potinha lá, tá beleza? Vamos lá, vamos pegar aqui dois, vamos lá ver o que nós temos aqui. Bom, estamos na segunda-feirinha, tá? Estou vendo aqui, não vale a pena você gastar crédito, gente. Por mais que é cinco fragmentos de rivens, não vale a pena, tá? Um index que você fizer, já consegue, tá? Curva também, eu acho que não vale muito a pena não. Vai de critério, tá? Então vamos pegar esse rivens aqui, também não, vai ser um rivens... Ó, dez fragmentos de rivens, tá gente? Eu tenho uns 765. Comprar mais um aqui. Bidou de rifle, opa, bom. Sempre rifle bom, né? E mais outro aqui, são dois por semana. Show! Pistola, beleza. Bom, ficou aqui, né? Então semana que vem, na segunda-feira, eu volto aqui. Agora vou dar uma olhadinha lá no nosso Tenchim. Eu já olhei lá, que é horrível, hein? Eu, na minha concepção, não vale a pena, tá gente? Mas, tem gente que gosta, né? Vamos lá. Vou vir aqui no nosso outro NPC. Vim aqui no neutro, ó. De opa de diversos e conclave neutro. Vamos falar com o nosso peixinho. Vamos lá visitar e ver que tempos... Às vezes vem uma coisinha boa, né? Você viu por semana passada, né? Retrasada, veio a forma Umbra, né? Forma Umbra, veio a curva. A curva tem que ser interessante pelo valor. Mas, confesso que o que tem aqui hoje não vale muito a pena, não, tá? Só se você... Porque o Riven, desce esse Riven aqui em si, ele é muito barato. Então, ó. Vamos aqui conversar com ele. Honra do percurso de aço. Então, ele aqui, ó. São, é muito, 75... 75 excesses de aço, tá vendo, ó? Pelo Riven, não vale a pena. Ainda mais que, antigamente, davam dois Rivens, né? Agora, dois Rivens lá na Iron Wake. Não vale a pena você comprar isso aqui, não, tá? O que vale a pena você compra isso aqui, tá vendo, ó? O decodificador. Vale a pena, tá? E aí, se tiver um Riven muito chatinho, você vai e abre. Beleza? Olha lá. Show. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos aqui também... Interessante, não. Tem os mods e tal. Nada que interessante, tá? Aqui, ó. Se você não tem, você pega aqui, ó. Você vai formar aqui, né? Um setzinho pro seu operador. Aí é legal. Show? Vamos lá, vamos lá. Ver se tem algum Rivens que foi bom. Lembrando, gente. O decodificador... Viu que eu tenho 20 e pouco, né? Se for um Rivens meio chato de abrir, vale a pena você usar, entendeu? Agora, não vai sair gastando de bobeira aqui, né? Não sabe, né? Sempre o pessoal da E.M. muda as coisas, né? Daqui fica difícil. Tá vendo aqui, ó. Tá lotado até o... Tá lotado, tá vendo, ó. 150 cada um. Vou vir aqui, ó. No Riven. Vou colocar recente, ó. Recente. Tá? Que foram esses dois aqui que eu peguei, ó. Deixa eu ver se tem algum que é difícil aqui pra vocês verem, quer ver, ó. Fácil. Né? Isso que é fácil. Um alvo. Então, se tem algum aqui... Pegar um peixe, minera, agir... Isso que é fácil também. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, eu não gosto. De fazer. Tá vendo aqui, ó. Destrua sete... Dar... Dargreens. Dargreens. E vou usando um arco sem ser morto ou abatido. É chatinho, rapaz. Mas tem uma maneira aí, mas eu prefiro abrir. Vou vir aqui, ó. E vou usar o decodificador. Tá vendo? Vamos ver que vai vir aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma aqui pra gente abrir. Vamos ver se tem... Se é muito chato, eu abro. Viu? Nossa, rapaz! Esse aqui é meu sonho? Eita, que porcaria. Vamos lá, vamos ver se tem... Se tem mais algum outro aqui. Só vai mais um só, porque depois dessa... Vamos lá, né? Vou colocar aqui, rir, vem de novo. Vamos lá. Meu Deus, amigo. Depois dessa, né? Peraí, se tem algum... Chatinho aqui. Tem muito fácil, viu? Matar inimigo com precisão. Não tem nada muito... Ao planar mirar, obteria três baixas de acerto de precisão. Esse aqui é chatinho, tá? Vamos lá. Vou revelar isso aqui também, vai. Vamos ver se vai dar isso aqui. Vamos lá, vamos revelar. Fazer o quê? Não tem bastante, né? Tem 21, o negócio lá. Só o mais chatinho que eu tô abrindo. Serra. Rapaz da serra. Pensa... Essa arma aqui... Ela veio com atualização aí, né? Mas confesso que depois dessa, gente... Deixa pra lá. Bom, gente, deixa o like do vídeo aí, se vai ter gostado do vídeo. Lembrando, né? Que temos lives aí de segunda a sexta, das 18 horas, até as 23 horas, tá? Já se escolhe. The Live... Tem aqui embaixo nos comentários. The Live, Twitch e Trovo, simultaneamente. Beleza? Então, depois dessa aqui, vai embora que a Suácia não tá comigo, não. Pior que isso aqui... Tem gente que gosta mais dessa serrinha aqui, rapaz. Virou mais skate que serrinha. Que coisa esquisita. Se você tiver alguma build, gente, pra isso daqui, pode dar uma lenta aí, né? Eita, Carminha. Valerita. Falou, gente. Deixa o like do vídeo. Até mais. Valeu. Meu Deus. Essa aqui eu se desesperava. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.